Fala gente, e aí? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo para vocês, eu até tenho um vídeo desse no canal, que já é o meu vídeo mais acessado, que é sobre clareamento dental caseiro com bicarbonato, e hoje eu vim fazer ele novamente, só que de uma forma, para pessoas que tem dentes sensíveis, tá bom? E como que seria esse clareamento? O mesmo bicarbonato, tá gente? Bicarbonato e sódio comum, é, põe uma quantidade na mão de vocês, uma quantidade gente, com o dedo seco mesmo, não precisa estar úmido, ó, mesmo seco, fica uma quantidade, passa no dente, nos dentes, em todos. Depois que você, é, passou a primeira vez, é, ele vai ficar um pouco molhado da sua própria saliva, né? Aí vai ficar melhor para espalhar no dente. Aí você escova com o seu dedo, sem fazer força, sem arranhar o dente, por 30 segundos, fez essa escovação, enxágua, escova os dentes comum, com a, uma pasta de vocês, e, tá tudo bem gente. É... Esse clareamento, ele não dá o mesmo resultado do clareamento do vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, depois vocês vejam, vocês vão saber por que que ele não dá o mesmo efeito. Só que, quem sofre com dengue sensível, gente, é maravilhoso. É maravilhoso porque não sensibiliza mais o dente e realmente clareia. Tá bom gente? É, eu espero ter ajudado. Não tem muito o que falar, a única coisa que tem que falar, que isso que eu falei para vocês, esse modo de aplicar, quem, quem tem mais idade, principalmente a avó, a avó de vocês, vai saber do que eu estou falando. Existia um caderno, um folhetozinho, um jornalzinho daqueles antigos, eu não lembro se é um jornalzinho ou se é um livro, que explicava isso como se fosse uma simpatia, e não é uma simpatia, né? Não até onde eu saiba, mas explicava como uma simpatia. É que, é, eu não tive tempo de procurar, mas se eu procurar, eu deixo para vocês aqui embaixo, é, essa foto, ou o link dessa foto, se eu achar, gente, eu não prometo. Mas o avô, a avó de você, isso vai saber o que eu estou falando. Gente, eu espero ter ajudado, é, tenham todos uma boa noite, e até o próximo vídeo. Curte, curte, compartilhe, me segue no Instagram, arroba paulopersareal, e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!